Olá pessoal, é o Isaac Jeff e sejam muito bem-vindos ao canal. Vou fazer aqui um vlog, um modelo cru que eu sempre fiz aqui no canal, que eu gosto bastante, e retornar esses modelos aqui batendo um papo sem edição. Deixa eu falar hoje da Mariana's Web, cara. Não só da Mariana's Web, sobre Deep Web em geral, né? Se a gente fizer uma breve pesquisa, pesquisa aqui, eu vou usar o Bang aqui do DukeDukeGo, como Mariana's Web, a gente vai ver aqui uma pesquisa no YouTube, um monte de vídeo aqui falando sobre a parte mais obscura da internet, que é a Mariana's Web, né? A da Deep Web, a parte mais rupilante, gente que acessou, e meu Deus, como conseguiu acesso, é só pessoas que são crâneas, né? Para ter acesso. Eu queria falar que isso é mentira, né? Não existe camadas da Deep Web, né? Não existe. Existem, sim, redes diferentes, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. A Deep Web em si, na verdade, o que que ela é? Ela contém aí sites que não são indexados por buscadores, como, por exemplo, o Google, o DukeDukeGo, o próprio DukeDukeGo, entre outras ferramentas, outros buscadores, tá? Então, eles não são indexados, né? Não são vistos facilmente. Então, a gente precisa também de uma ferramenta específica, é um proxy, por exemplo, para fazer acesso a essas redes isoladas. Então, a gente pode, basicamente, pôr aí a Deep Web como uma rede isolada, né? Então, a gente tem vários servidores aí, servidores aí da Deep Web, tá? A gente tem, por exemplo, a Onion, né? A gente tem acesso aí com o Tor, tá? Com o Tor, por exemplo, o Tor é um serviço, né? A gente pode usar, por exemplo, o Tor Browser para ter acesso à rede Onion, tá? Aqui no Tor, por exemplo, se a gente tem o serviço ativo na nossa máquina, a gente consegue usar qualquer navegador simples. O navegador aí que você usa para a Surface, como, por exemplo, o Brave, o Firefox, o Chrome, o Chrome, entre outros navegadores. Se a gente tiver acesso à proxy, a gente consegue botar, adicionar o proxy lá do Tor, né? 127.0.0.1, com porta 9050, por exemplo, a gente consegue acesso à Onion, tá? A gente tem, por exemplo, a I2P, que é como se fosse o Tor aqui, né? É uma redezinha também isolada, né? Onde tem acesso à rede I2P. A gente tem a ZeroNet, entre outras redes, tá? Cada uma dessas redes aqui são redes diferentes, tá? Jeff, eu tenho acesso à visualização, por exemplo, da rede Onion, né? Então, o endereço, lá, 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 uma chave RSA gigante, pública, gigante, ponto, Onion. Eu tenho acesso ao navegador cru, por exemplo, o Brave, aqui, ó. Eu não consigo acesso, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, sites, Deep, tá? Eu vou entrar aqui, ó, uma chave RSA, ponto, Onion, ó. Eu consigo acesso a esse link aqui no meu navegador cru, sem proxy? Não, eu não consigo, tá vendo? Ele não consegue achar, né? Isso na rede Onion, tá? Então, eu não consigo achar. E a 2P é a mesma coisa, e a ZeroNet é a mesma coisa. Eu preciso desses serviços sendo executados na máquina para mim conseguir acesso à rede, ok? Então, a gente não tem só essas redes aqui, tá? A gente tem vários tipos de redes aqui da Deep Web, né? Que não são indexados, são redes isoladas. A gente tem vários tipos de redes que muitas a gente conhece. A gente tem aí disponível na internet como fazer acesso. E a maioria também pode ser que a gente não tenha aí acesso, né? Muita gente pode ter feito uma rede privada aí para um grupo e não disponibilizar o acesso, né? Não disponibilizar nada de acesso e foi realmente para um grupo bem privado, tá? Então, a gente não tem camadas na Deep Web e sim servidores, tá? Qualquer dessas redes aqui são redes que prezam aí pelo anonimato, né? Privacidade e anonimato. E normalmente são feitos para pessoas que são, sei lá, que são censuradas, países censurados, etc, etc. E precisa tirar essa censura e ir contra a censura. Publicar algum documento, alguma coisa do tipo. E o país é censurado, né? Então, essas redes foram feitas exatamente para isso também, tá? Então, são redes que prezam por isso. Muita gente gosta desse anonimato, da privacidade e navega para essas redes, né? A gente tem coisas normais que teria na Surface, como por exemplo, fóruns, né? List de discussões, etc. E-mail que normalmente vai rodar somente nessas redes aqui. Ou, por exemplo, na Zeronet que eu tenho vídeo aqui no canal. A gente tem um serviço de e-mail lá que roda só lá na Zeronet. A gente tem serviço de e-mail que roda só na I2P, isoladamente, né? E por aí vai, tá? Então, a gente consegue trabalhar lá dentro. A gente tem redes de IRC, por exemplo, ou IRC, que são isoladas também. Cada um para o seu servidor. A gente precisa ter o acesso, os serviços da Zeronet, por exemplo, ativo. Um exemplo. Na máquina para conseguir acesso a essa rede. Ou na ONU, aqui a gente precisa ter o TOR ativo para a gente ter acesso aos servidores da IRC lá na ONU. E por aí vai, tá? Então, a gente consegue fazer várias coisas. Então, privacidade e anonimato fazem parte disso aqui, né? A essência disso é a privacidade e anonimato, tá? Então, mais uma vez, não existem camadas. Não tem coisas horripilantes. Você deve saber o que procurar, tá? Normalmente, os endereços, por exemplo, da ONU trocam com grande frequência. Então, a gente tem que ficar sempre vasculhando. Não é tão fácil achar sites, por exemplo, lá na ONU, tá? Na I2P e Zeronet é bem mais simples, né? Eu tenho vídeo aqui no canal mostrando. Então, são coisas mais simples de ser acessado. Normalmente, tá tudo indexado certinho. Você consegue acessar lá tranquilamente, tá? Na Zeronet, por exemplo, é mais fácil hospedar um site. Na ONU aqui também tem já vídeo no canal. Aqui é o vídeo anterior aqui que você está vendo a esse vídeo. Que está ensinando a como hospedar um site lá na ONU. Então, é bem mais simples. É bem simples, na verdade, tá? Na I2P eu nunca tentei por enquanto, mas vamos tentar futuramente, ok? Então, não se preocupe. Não tem essa questão de camadas. Fique tranquilo. Saiba o que pesquisar, né? Principalmente lá na ONU. Que você estará a salvo, tá? E é isso que eu queria passar para vocês hoje. Curso slackdf.com.br. Curta esse vídeo e até o próximo vídeo, tá? Novembro, dezembro de 2020. Vídeos todos os dias. Fui! Fui!